Salve a mança natureza! Salve galera! Nesse vídeo vai ser um vídeo de culinária. Um vídeo de culinária. Nós vamos fazer conserva de pepino. Eu vou fazer do meu jeito, tá gente? Tem vários jeitos de fazer. Eu gosto de fazer o meu jeito. Eu já vou preparar. A Ana vai descascando. Vamos começar a descascar, porque nós vamos descascar. O meu jeito para fazer é bem simples. Você vai ferver a água. Deixar ela ferver bastante. Vai com água no freezer e deixar ela gelar muito. Ela já está gelando faz umas duas horas lá no freezer. Fica bem gelada mesmo. Eu uso choque térmico nele. Nós vamos descascar, cortar os pedaços, tirar as sementes. Eu vou dissementear ele também. Não todos. Os que tiver semente pequena, eu não gosto de sementear não. Esse já não precisa. Esse já não precisa, tá vendo? Agora esses aqui tem semente, esses brancos. Aí os que tem semente pequena, eu não vou fazer não. Esses que já estão amarelos. Tem bastante semente. Mas é gostoso, hein? Fazer conserva para não estragar, porque deu muita. Foi fartura aqui na chácara de pepino. Muito fácil. Mas não vamos dar conta, porque ainda tem muito pepino crescendo e não aceito. Tem que fazer conserva. Vamos descascar aqui. Vamos dar uma acelerada no vídeo. E aí nós mostra para vocês já já o processo processado. Bom, galerinha, é o seguinte. Nós cortamos aqui. Amor, você vai fazer o seguinte. Os picados. Todos eles estão picadinhos. E eu faço água quente, bem quente. Está fervendo. E eu uso como choque térmico, tá? Pega uma concha para mim aí. Ó gente, eu coloco assim. Eu ponho uma colher de açúcar. Pode colocar uma colher bem colocada de açúcar. E você bota uma colher de sal bem botada, mas sem dó mesmo. Bota sem dó. Eu vou até botar um pouco mais. O sal e o açúcar vai servir para enrivescer o coiso e o choque térmico também. Ó. Vamos fazer isso aqui agora. Você vai pegar o supino e vai colocar aqui dentro. Ai. Queima a mão. Ai. Queima a mão um pouco. Queima a mão um pouco. Ai. Aí você faz isso aqui, ó. Eu vou fazendo... Ela vai tirando ali e colocando ali, ó. Aí você espera... Não muito. Não precisa ser muito. Põe essa água gelada aqui dentro. Né? E vai dar certo, gente. Porque nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um choque térmico. Deixa eu olhar aqui, ó. Será que você já cobre? Você cobriu. Não. Pode colocar todos esses três ou dois litros aí. Ó. Pronto, ó. Aqui nós vamos fazer um choque térmico. Pode jogar? Se você pode tirar no camão lá, porque tá gelado. Eu jogo aqui o quente. E você já deixa depois, ó. Ó. Faz isso, galera. Faz isso aqui, ó. Bom, eu... Eu... Sinceramente acho que assim vai ser melhor. Só que como eu... Eu sou um cara desprevenido... Desprevenido. Eu vou fazer de dois jeitos aqui, tá, gente? Vou fazer um jeito que eu vi que é... Foi... É que a maioria faz. É. Foi na... Até nós assistimos da receita da Pedrina, se eu não me engano. Não sei. Você foi? Ah, esqueci. Marlene Rosa. Marlene Rosa. Que ela fez... Ei. Ah, pra você que era relâmpago. Ó. É, sabe. Aqui, ó. Vou fazer mais um pouco desse aqui, ó. Aí. Você já pode tirar esse daí. Põe na mesa aqui mesmo. Não tem problema. Deixa eu ver como é que ele fez. Esfriou? Tá. Não. Deixa ele dar uma esfriadinha a mais, né, amor? Ele tá... Vai mexendo ele... Ele esfriando. Bom. Esse daqui vai ser um choque térmico. Vou fazer dois tipos. Vou fazer um choque térmico. Um sal e açúcar. E vou fazer cozido. Com cinco minutos de cozido também. Pra nós ver qual vai ser o melhor. A longo prazo nós vamos saber e vamos informar vocês. Aí a gente vai ver qual ficou melhor. Qual o melhor. Com choque térmico ou cozido. Já destruiu. Já? Então pode tirar. E aí... Depois é pra... Nós vamos preparar depois a conserva que vai pôr ele. Esses já estão chocados. Oxe! Tirei errado aqui. Só foi dois eu acho que você colocou. Foi? Foi. Como eu tô colocando ao contrário. É lá pra dentro. Ó. Aqui. Vamos ver o que vai dar gente. Eu creio que vai ficar bom. Eu acho que acima. Esse aqui vai manter a crocância. E o outro cozido não vai manter a crocância. Vamos ver. Bom. Agora esse daqui ó. Eu vou botar aqui dentro. E vou botar o fogo de novo. E vou ferver ele. Quando ele estiver fervendo. Aí eu vou tirar. E vou coar a água. E vou preparar a água de colocar na conserva. Nós vamos preparar a água de conserva. E nós já volto mostrando pra vocês. Como é que é. Bom galera. Nós voltamos aqui ó. Aqui tem água comum. Água. Água normal. Nós tem vinagre. Nós vamos temperar a conserva agora. Eu gosto de colocar. Eu gosto de colocar sal. Na conserva. Claro né. Vou colocar um. Não muito sal. Uma colher. Depois eu vou experimento. Pra ver se tá bem de sal. Aí eu ponho aqui uma colher. Vinagre. Eu vou pôr. Uns quatro dedos de vinagre. Vidro. A gente só tem um vidro. Um pote de vidro. Não. Fiz essa conserva aqui ó. De batata. De batata. Deixa eu ver. Mais um. Um azedinho ali ó. Fiz uns quatro dedos. Aí o que acontece. Deixa eu tirar aqui. Um pão de cachorro. Carvalho aqui dentro. Só uma bota. É. Aqui ó. Orégano. Eu ponho um orégano. Gente. Sempre eu ponho um orégano. Porque o orégano dá um gostinho. Legal nas conservas. Mais um pouco demais. Vou pôr aqui ó. Zetona. Azeitona. 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 Vou pôr todas as azeitonas aqui dentro. Vai ficar top dos top. Izoio de oliva. Izoio de oliva. Izoio de oliva. Izoio de oliva pra ele criar uma camadinha pra evitar as bactérias de entrar na água. Tá bom. Olha agora. Tá bom esse negócio. Agora tá. Ó. Bota sem dó. Ficou aqui ó. Agora vamos fazer o quê? Ó. Vamos pôr azeitona. Eu não sei de vídeo mas depois eu tenho que mostrar de perto. Depois eu vou mostrar de pertinho pra vocês. Ó. A crocância manteu no choque térmico. Tá perfeito. Tá bem crocante. É. Bem crocante mesmo. Esse vai dar só pra fazer o certo. É esse aqui deu certinho aí. Sem o cozido lá. O cozido não. Eu tenho que fazer em algum lugar que eu não sei ainda. Acho que depois eu vou colocar num pote o cozido lá. Mas é o processo é o mesmo. Então eu vou mostrar só esse processo. Que o cozido também eu vou fazer do mesmo jeito aqui. A água de preparação é o mesmo ingrediente. Ó. Vamos ver. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem sal. Acho que tem mais. Mais. Mas. A água não. A água é tempero que dá gosto. Conserva pra manter o gosto. É pra com. Ó. Quando você faz conserva gente. Se você colocar alguma coisa. Tira o gosto do produto. Já não vai ser conserva. Vai ser enlatado. Como que é? Vai ser encapotado. Encapotado. É que fala? Sei lá. Como é que é o nome. Esqueci o nome. É uma coisa assim. Que muda o sabor do produto no final. Esse daqui é pra tentar conservar o sabor desse produto. Ó. O orégano tem meio que uma. Uma. Vai agregar. É. Exatamente. Tem uma meio que. Tem uma aparência semelhante ao sabor do pepino. A deida. Hum. O sal é pro nome também. Não dá sabor na hora claro né gente. É. Tá sem sal ainda. Eu vou com mais sal. Experimenta aí. Tá sem sal tá vendo. Uhum. Mas já dá um gostinho né amor. Já tá top. Não tá nem pronto assim. Porque tem que esperar dois a três dias pra você consumir. Bom. Pega lá na câmera irmã. E mostra aqui agora. Tem que incorporar né. A sabor. Pra tá um ponto bom. Dois dias pra. Aí gente. Como é que ficou. Ó. A conserva ó. Essa é a conserva do choque térmico. Que eu fiz. É. Vamos ver a outra. Aí tem a outra. Nós vamos falar pra vocês no decorrer. Vamos fazer um vídeo falando qual que deu mais certo. A do choque térmico ou a do cozido. Não. Não posso pôr na boca não. Esqueci. É. Vamos ver se tem sal. Tá bom de sal? Acho que mais um pouquinho. Que é bastante tá gente. O sal também viagem com conservante também. É verdade. Bom. Eu acho que aqui já deu. Bom. Aqui é o seguinte. Aqui ó. É. Tampou. E levou pra geladeira. Leva pra geladeira. Vai tá pronto a conserva. Nós não tem mais vídeo. Senão eu não ia colocar no vídeo pra vocês verem assim. Olha como ficou lindo esse daí ó. Ó. Uma conserva de batata boa também. O que acontece. Nós vamos fazer aquele outro processo. Igualzinho esse aqui da água. Quando tiver tudo. É. É. Consumido. Quando nós consumir. Nós vamos fazer um vídeo explicando qual foi que ficou melhor. Ou no dia que tiver os dois prontos. Nós vamos sentar num lugar. Vamos comer. E vamos falar qual que ficou melhor. É. O de choque térmico. Ou cozido. Mas o preparo vai ser idêntico. A única coisa que vai mudar é cozinhar lá. O pepino. E esse aqui não cozinha. Você põe na água quente. Depois joga na água fria. Na água bem fria. Beleza. É isso aí ó. Se inscreve no canal. Deixa o like. Comenta. Comenta aí. Mais uma dica de. Compartilha. Para vocês. Vamos juntos. Vamos fazendo um teste. Para nós ver. Porque nós queremos preservar bastante pepino. Para quando chegar a época que não tem. Nós ter um monte. É. Vamos ver. A Ana vai ver se consegue uns potes desse aqui lá em cima. É. Nós queremos fazer uns oito potes desse aqui. Guardar na geladeira. Para quando chegar a. É. O inverno. Nós ter pepino para comer. Fazer conserva de tomate também. Eu vou ensinar vocês a fazer uma conserva de tomate bem legal. Para não estragar o tomate. É. Vamos ver se. Se dá certo aí. Valeu. Sóvi. Ai. Entrega-os. Vamos ver sem r